Vou aumentar um pouquinho sua voz Ah, tá bom Toma play, ele já ainda bota um monte de vida aqui Cara, essa parte do Quest é chata É que o Erasky perdeu, só que eles não contavam com o Miast Aquela parte... Ah, mas não é essa parte não, é a outra A mudança de semblante dela é muito boa Fui do céu e inferno Ficou sério Ficou sério Ficou sério Ficou sério Ficou sério ... 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 Vê se eu faço esse evento, depois eu vou dar uma tentativa lá no Alt F4, velho. Gostei, gostei. Eu termino a live passando raiva. Não, hoje eu acho que pelo menos passa do helicóptero, velho. Será, mano? Acordando morto do jeito que eu acordei, velho. Nossa, pelo menos no Fall Guys, tua própria desgraça. Da outra vez tu virado passou do boss, né? Tava virado naquele dia. Mas hoje... Tô a própria desgraça aqui. Mas é no Fall Guys. Esse jogador é mal feito. Ah, é. Bora. Ah? Que é isso aí? Oi Thiago, tudo bem? Primeiramente bom dia, e segundamente? Mago randola, é daí, olha o que tá falando, a molinha me chamando de randola até é um... Play do teste? Como assim, Play do teste? Ah, mas você só clica a desgraça, né? Play do teste? Play do... Nem chegou, ainda não chegou perto nada de ir pra aquela fase lá... Falta só umas duas, uns três fases... Falta só da segunda ponte já, Tom, eu dormi, eu não lembro se... Sofre ainda um pouquinho, viu mano? Aquela ponte lá desgraçada, aquela ponte, vai tomar no cu... Aquelas tartarugas... Passei daquela que parece o... Ah, sei, é a versão fácil dela, né? É, passei dela... Aí pronto, acho que foi a última que eu ganhei... O ser humano tem que acabar... Quer entender? Que revoltas com o ser humano... Apoio... 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 Ah... É... É que acabou... Nossa, velho... deu pra recuperar... Tou passa oito... E aí eu tomei uma frutada lá véi o caramba nome do cara véi nem sabia que dava para acabar tudo isso aí no nome a Camille nome é Camille ou Camille o que é cego a loja coitado aqui não tem loja não aqui esse é isso que é streamer pobre streamer pobre não tem que ser por ali mesmo eu não vou correr o risco não de fazer merda é arme de jogo de corpo ai cruel faulgar Nossa, peguei Mano, a gente foi um empate triplo aí O pênico tá bem próximo ali Boa, galerinha, boa GG GG GG, empate